Alô, exalta a maníacos! Bora lá! Valeu, aproveita Vem que vem, valeu É! Aproveita Vem! Ficou mais difícil de dizer que não me quer Quando eu te peguei olhando pra mim Com cara de desejo Cara de quem quer beijo Minha mente viajando, só pensando em nós Imagine quando estivermos a sós Entre quatro paredes Sacia minha sede Não provoca não, não me chame a atenção Eu não tenho a intenção de te magoar Não, não brinca assim, não chega perto de mim Sabe qual vai ser o fim se eu começo a te beijar Pra aquele jeito! Valeu, essa noite eu vou ser seu Aproveita que eu quero me entregar Valeu, só não vou te prometer E vai me ver quando o dia chega Valeu, essa noite eu vou ser seu Aproveita que eu quero me entregar Valeu, só não vou te prometer E vai me ver quando o dia chega Valeu, aproveita Ficou mais difícil de dizer que não me quer Quando eu te peguei olhando pra mim Com cara de desejo Cara de quem quer beijo Minha mente viajando Minha mente viajando só pensando em nós Imagine quando estivermos a sós Entre quatro paredes Sacia minha sede Não provoca não, não me chame a atenção Eu não tenho a intenção de te magoar Não, não brinca assim, não chega perto de mim Sabe qual vai ser o fim se eu começo a te beijar Valeu, essa noite eu vou ser seu Aproveita que eu quero me entregar Valeu, só não vou te prometer E vai me ver quando o dia chega Valeu, valeu, valeu Aproveita que eu quero me entregar Valeu, só não vou te prometer E vai me ver quando o dia chega Valeu, essa noite eu vou ser seu Aproveita que eu quero me entregar Valeu, valeu, só não vou te prometer E vai me ver quando o dia chega Valeu, essa noite eu vou ser seu Aproveita que eu quero me entregar Valeu, valeu, só não vou te prometer E vai me ver quando o dia chega Valeu Valeu Já faz um tempo que eu venho te falando Já faz um tempo e você não tá nem aí Já faz um tempo que você vem me esnobando Mal tratando, desprezando Cuidado, pode cair Não tenho tempo pra ficar me estressando Não tenho tempo e é melhor você me ouvir Não tenho tempo e é melhor me se ligando Pois o monte tá andando e eu tô pronto pra partir Sabe que me recita, é teu jeito menina Sabe seduzir Mas já ando por lá, preciso curtir Curte, curte Quer saber tem um monte de mina querendo ocupar seu lugar Mas não dá mais um tempo pra você pensar Se liga Se liga, você é a dona do meu coração Mas não tô na sua mão Se liga que muito escolhe e cai na solidão Se liga que o mundo dá voltas Não deixe a vida querer te ensinar Se liga, você é a dona do meu coração Mas não tô na sua mão Se liga que muito escolhe e cai na solidão Se liga Se liga que o mundo dá voltas Não deixe a vida querer te ensinar Se liga, amanhã pode ter Já faz um tempo que eu vim te falando Já faz um tempo e você não tá nem aí Já faz um tempo que você vem me esdobando Mal tratando, desprezando Cuidado, pode cair Não tenho tempo pra ficar me estressando Não tenho tempo e é melhor você me ouvir Não tenho tempo e é melhor ir se ligando Pois o monte tá andando e eu tô pronto pra partir Sabe que me recita, é teu jeito menina Sabe seduzir Mas já ando por nada e eu preciso curtir Curtir, curtir Quer saber tem um monte de menina Querendo ocupar seu lugar Mas vou dar mais um tempo pra você pensar Se liga Se liga, você é a dona do meu coração Mas não tô na sua mão Se liga que muito escolhe e cai na solidão Se liga, se liga Se liga que o mundo dá voltas Não deixe a vida querer te ensinar Se liga, você é a dona do meu coração Mas não tô na sua mão Se liga que muito escolhe e cai na solidão Se liga, se liga Se liga que o mundo dá voltas Não deixe a vida querer te ensinar Se liga, mãe, eu tô em tela Não tô na sua mão Se liga Se liga, você é a dona do meu coração Mas não tô na sua mão Se liga que muito escolhe e cai na solidão Se liga, se liga Se liga que o mundo dá voltas Não deixe a vida querer te ensinar Se liga, mãe, eu tô em tela da no seu lugar Se liga, você é a dona do meu coração Mas não tô na sua mão Se liga, você é a dona do meu coração Mas não tô na sua mão Se liga, se liga Se liga que o mundo dá voltas Não deixe a vida querer te ensinar Se liga, mãe, eu tô em tela da no seu lugar Se liga, você é a dona do meu coração Mas não tô na sua mão Se liga, eu tô em tela Se liga, eu tô em tela Se liga, eu tô em tela da no seu lugar Se liga, eu tô em tela da no seu lugar Se liga, eu tô em tela da no seu lugar Se liga, você é a dona do meu coração Mas não tô na sua mão Se liga, tem muito escolhe e cai na solidão Se liga, se liga Se liga, que o mundo dá voltas Não deixe a vida querer te ensinar Se liga, mãe, eu tô em tela da no seu lugar Se liga, amanhã pode ter outra no seu lugar Se liga, você é a dona do meu coração Mas não tô em tela da no seu lugar Se liga, tem muito escolhe e cai na solidão Se liga, se liga Se liga, que o mundo dá voltas Não deixe a vida querer te ensinar Se liga, amanhã pode ter outra no seu lugar Já faz um tempo que eu vim te falando Já faz um tempo e você não tá nem aí Já faz um tempo que você vem me esbobando Mal tratando, desprezando Cuidado, pode cair Não tenho tempo pra ficar me estressando Não tenho tempo e é melhor você me ouvir Não tenho tempo e é melhor ir se ligando Depois o bonde tá andando e eu tô pronto Pra que muito escolhe e cai na solidão Se liga, que o mundo dá voltas Não deixe a vida querer te ensinar Se liga, amanhã pode ter outra no seu lugar Se liga Se liga, você é a dona do meu coração Mas não tô na sua mão Se liga, que muito escolhe e cai na solidão Se liga Se liga, que o mundo dá voltas Não deixe a vida querer te ensinar Se liga, amanhã pode ter outra no seu lugar Já faz um tempo que eu vim te falando Já faz um tempo e você não tá nem aí Já faz um tempo que você vem me esgotando Mal tratando, desprezando Cuidado, pode cair Não tenho tempo pra ficar me estressando Não tenho tempo e é melhor você me ouvir Não tenho tempo e é melhor ir se ligando Pois o bonde tá andando e eu tô pronto Se liga, que muito escolhe e cai na solidão Se liga Se liga, que o mundo dá voltas Não deixe a vida querer te ensinar Se liga, amanhã pode ter outra no seu lugar Já faz um tempo que eu vim te falando Já faz um tempo e você não tá nem aí Já faz um tempo que você vem me esgotando Mal tratando, desprezando Cuidado, pode cair Não tenho tempo pra ficar me estressando Não tenho tempo e é melhor você me ouvir Não tenho tempo e é melhor ir se ligando Se liga, que muito escolhe e cai na solidão Se liga, que o mundo dá voltas Não deixe a vida querer te ensinar Se liga, amanhã pode ter outra no seu lugar Se liga Se liga, você é a dona do meu coração Mas eu tô na sua mão Se liga, que muito escolhe e cai na solidão Se liga Se liga, que o mundo dá voltas Mas não deixe a vida querer te ensinar Se liga, amanhã pode ter outra no seu lugar Já faz um tempo que eu vim te falando Já faz um tempo e você não tá nem aí Já faz um tempo que você vem me esgotando Mal tratando, desprezando Cuidado, pode cair Não tenho tempo pra ficar me estressando Não tenho tempo e é melhor você me ouvir Nem te ensinar Se liga, amanhã pode ter outra no seu lugar Se liga Se liga, você é a dona do meu coração Mas eu tô na sua mão Se liga, que muito escolhe e cai na solidão Se liga Se liga, que o mundo dá voltas Não deixe a vida querer te ensinar Se liga, amanhã pode ter outra no seu lugar Já faz um tempo que eu vim te falando Já faz um tempo e você não tá nem aí Já faz um tempo que você vem me esgotando Mal tratando, desdobando Mal tratando, desprezando Cuidado, pode cair Não tenho tempo pra ficar me estressando Não tenho tempo e é melhor você me ouvir Você é a dona do meu coração Mas não tô na sua mão Se liga, que muito escolhe e cai na solidão Se liga, que o mundo dá voltas Não deixe a vida querer te ensinar Se liga, amanhã pode ter outra no seu lugar Se liga Se liga, você é a dona do meu coração Mas não tô na sua mão Se liga, que muito escolhe e cai na solidão Se liga Se liga, que o mundo dá voltas Não deixe a vida querer te ensinar Se liga, amanhã pode ter outra no seu lugar Se liga, que muito escolhe e cai na solidão Se liga, que muito escolhe e cai na solidão Se liga, que o mundo dá voltas Não deixe a vida querer te ensinar Se liga, amanhã pode ter outra no seu lugar Se liga Se liga, você é a dona do meu coração Se liga, que muito escolhe e cai na solidão Se liga Se liga, que o mundo dá voltas Não deixe a vida querer te ensinar Se liga, amanhã pode ter outra no seu lugar Se liga, amanhã pode ter outra no seu lugar Se liga, eu tô pronto pra partir Sabe que me recita do jeito, menina, sabe seduzir Mas já ando por nada, preciso curtir Manda, curtir Quer saber, tem um monte de mina Querendo ocupar seu lugar Mas vou dar mais um tempo pra você pensar Se liga, se liga, você é a dona do meu coração Mas não tô na sua mão Se liga que muito escolhe e cai na solidão Se liga que o mundo dá voltas Não deixe a vida querer te ensinar Se liga, amanhã pode ter outra no seu lugar Se liga, se liga, você é a dona do meu coração Mas não tô na sua mão Se liga que muito escolhe e cai na solidão Se liga, se liga, que o mundo dá voltas Não deixe a vida querer te ensinar Se liga, amanhã pode ter outra no seu lugar Já faz um tempo que eu vim te falando Mas não tô na sua mão Se liga que muito escolhe e cai na solidão Se liga, se liga, amanhã pode ter outra no seu lugar Se liga, se liga, se liga, você é a dona do meu coração Mas não tô na sua mão Se liga que muito escolhe e cai na solidão Se liga, se liga, se liga, que o mundo dá voltas Não deixe a vida querer te ensinar Se liga, amanhã pode ter outra no seu lugar Já faz um tempo que eu vim te falando Já faz um tempo e você não tá nem aí Já faz um tempo que você vem me esgobando Mota dando, desprezando, cuidado, pode cair Se liga, se liga, se liga, que o mundo dá voltas Não deixe a vida querer te ensinar Se liga, amanhã pode ter outra no seu lugar Já faz um tempo que eu vim te falando Já faz um tempo e você não tá nem aí Já faz um tempo que você vem me esgobando Mota dando, desprezando, cuidado, pode cair Se liga que muito escolhe e cai na solidão Se liga que o mundo dá voltas, não deixe a vida querer te ensinar Se liga, amanhã pode ter outra no seu lugar Se liga Se liga, você é a dona do meu coração, mas eu tô na sua mão Se liga que muito escolhe e cai na solidão Se liga Se liga que o mundo dá voltas, não deixe a vida querer te ensinar Se liga, amanhã pode ter outra no seu lugar Já faz um tempo que eu vim te falando Já faz um tempo e você não tá nem aí Já faz um tempo que você vem me esdobando, mal tratando, desprezando, cuidando E você vem me esdobando, mal tratando, desprezando a solidão Se liga que o mundo dá voltas, não deixe a vida querer te ensinar Se liga, amanhã pode ter outra no seu lugar Se liga Se liga, você é a dona do meu coração, mas eu tô na sua mão Se liga Se liga que muito escolhe e cai na solidão Se liga Se liga Se liga que o mundo dá voltas, não deixe a vida querer te ensinar Se liga, amanhã pode ter outra no seu lugar Já faz um tempo que eu vim te falando Já faz um tempo e você não tá nem aí Já faz um tempo que você é a dona do meu coração, mas eu tô na sua mão Se liga que muito escolhe e cai na solidão Se liga que o mundo dá voltas, não deixe a vida querer te ensinar Se liga, amanhã pode ter outra no seu lugar Se liga Se liga, você é a dona do meu coração, mas eu tô na sua mão Se liga Se liga que muito escolhe e cai na solidão Se liga Se liga que o mundo dá voltas, não deixe a vida querer te ensinar Se liga, amanhã pode ter outra no seu lugar Já faz um tempo que eu vim te falando Já faz um tempo e você não tá nem aí Já faz um tempo que você é a dona do meu coração, mas eu tô na sua mão Se liga que o mundo dá voltas, não deixe a vida querer te ensinar Se liga, amanhã pode ter outra no seu lugar Se liga Se liga, você é a dona do meu coração, mas eu tô na sua mão Se liga que muito escolhe e cai na solidão Se liga Se liga que o mundo dá voltas, não deixe a vida querer te ensinar Se liga, amanhã pode ter outra no seu lugar Já faz um tempo que eu vim te falando Já faz um tempo e você não tá nem aí Já faz um tempo que você vem me esdobando Mal tratando, desprezando, cuidado, pode cair Se liga Se liga Se liga Se liga que o mundo dá voltas, não deixe a vida querer te ensinar Se liga, amanhã pode ter outra no seu lugar Já faz um tempo que eu vim te falando Já faz um tempo e você não tá nem aí Já faz um tempo que você vem me esdobando Mal tratando, desprezando, cuidado, pode cair Não tenho tempo pra ficar me estressando Não tenho tempo Se liga, você é a dona do meu coração, mas eu tô na sua mão Se liga que muito escolhe e cai na solidão Se liga Se liga Se liga que o mundo dá voltas, não deixe a vida querer te ensinar Se liga, amanhã pode ter outra no seu lugar Já faz um tempo que eu vim te falando Já faz um tempo e você não tá nem aí Já faz um tempo que você vem me esdobando Mal tratando, desprezando, cuidado, pode cair Não tenho tempo pra ficar me estressando